A CEMIG lançou a promoção Conta com PIX, que incentiva o cliente a realizar o pagamento da fatura de energia elétrica por meio do PIX. Ao quitar a conta de luz com o QR Code, o cliente concorre a até dois anos de contas pagas. A analista de arrecadação da CEMIG, Elisa Torres Castro, detalha o processo para a participação da promoção. Para concorrer, basta abrir o aplicativo do seu banco e selecionar a opção PIX. Em seguida, apontar a câmera do seu celular para o QR Code da conta e confirmar o pagamento. Lembrando que não é necessário deixar o PIX para essa operação. Depois, é só cadastrar seus dados no site cemig.com.br barra Conta com PIX. Os clientes que pagam ou começarem a pagar suas contas por débito automático também podem participar. Para isso, basta cadastrar suas contas de luz pagas por este meio de pagamento no site da promoção. Os clientes em débito automático também podem participar da promoção. Para isso, basta cadastrar a conta de luz paga por meio de pagamento da mesma forma que faria com a conta paga pelo PIX. Também é possível receber uma chance extra, caso o cliente já seja cadastrado ou se inscreva para receber a fatura por e-mail. Vão ser cinco sorteios, com quatro ganhadores cada, no valor de R$ 5 mil, em créditos na CEMIG, via desconto na conta de luz. Os sorteios vão ser realizados pela Loteria Federal nos dias 30 de março, 13 e 30 de abril, 14 e 28 de maio deste ano. É importante lembrar que o crédito precisa ser consumido em até 24 meses. Da Agência Minas, Camila Kiefer. A Agência Minas, Camila Kiefer.